E aí, jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paul, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal de Escalhosa Só que tipo, galera, esse vídeo vai ser um vídeo mais que explicativo E também eu quero mostrar para vocês que eu estou melhorando no PVP Mas antes, pessoal, primeiramente eu estou com a skin natalina, que eu estou com o gorro de natal Bem bonitinho, não foi eu que fiz o gorro, mas a skin foi E também, galera, eu queria falar alguma coisa para vocês Sobre a série de modpack, que vai sair semana que vem Era para estar saindo hoje, sabe? Tipo, esse vídeo era para estar saindo de modpack, que é a série que eu vou criar Só que o servidor está muito bugado e eu vou ter que procurar outro host para pagar, tá ligado? Está terrível aquela host Eu tenho uma habilidade nova nos caminigames, que eu abri na caixa misteriosa Eu acho que eu gravei para vocês E a pior das coisas que eu tenho que falar para vocês é sobre o meu mouse Bom, gente, isso aqui é meu mouse, olha, simplesão, mano Tipo, não é gamer, o gamer vai chegar logo, logo Acabou de chegar a notificação aqui E bom, galera, ele não está clicando direito, então olha o que eu tive que fazer Bom, não sei se está dando para vocês verem, mas aqui o botão 1 você bate Então eu coloco para bater no botão 2 E o botão 2 eu coloco para bater no botão 1 Para clicar melhor, tá galera? Aí, tipo assim, eu bato com esse botão direito aqui Aí eu clico aqui para bater, tá ligado? Fica assim, batendo, tá ligado? É, mas é isso, mano, é isso Galera, eu estou aqui na primeira partida do dia E não liguem se eu perder Porque a primeira partida, mano, eu vou perder, com certeza Óbvio, óbvio, óbvio Mas, assim, por que eu estou gravando hoje esse vídeo? É, porque, mano, a internet está muito ruim Porque o servidor está ruim, está tudo ruim, mano Meu mouse está ruim, minha vida está ruim Mas eu não posso ficar chorando, né, mano Chorar, chorar é feio Fala aí, gente, fala aí, fala aí Chorar é feio É, estou com o botão invertido, mano Mas eu estou chorando demais É, vou tentar ganhar essa partida com o mouse ruim, mano E, tipo, eu vejo se o cara é ruim, se ele morrer para mim Tá, galera, vamos aproveitar que a gente está no final de ano E comenta aí se vocês passaram de ano, se vocês passaram Ou vocês estão de recorrego Bom, eu vou, eu fui para o primeiro ano, mano Eu vou, na real, né Só que, tipo, sei lá, mano, dá medo, mano Sei lá, os caras é maior, tá ligado, mais forte Vai que eles me dessem a porrada Mentira, galera, eu não tenho medo disso, não Mentira, eu tenho que ser Mas, não vem ao caso, né, mano Ou, eu vou falar assim, ó Quem me bater, meus inscritos vão bater também Ah, galera, vocês perceberam que eu acabei de tomar o dano de queda? Caí dali Então, aí Opa, o cara está ali, vai tretar E eu vou tretar também Ô, 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 o cara é bizonho O cara é loucão Nossa, veio me bater Ô, 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 ô E o respeito E o respeito, amigo Ah, mano, vai correr mesmo Ah lá, vai correr Gazelinha Gazelinha Ó, o cara é bull, galera Um hit que ele me dava, ele me matava Mas tá bom, mano Cada um com seus problemas e tal Vamos lá, vamos para aqui, vamos para aqui Ó, ele está ali, ele está ali, galera Ele está ali dentro da casa É, vai lá, vai lá Vamos, Paulo Vamos, 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 vamos Vamos tentar lutar por aqui, ó Pss, pss, pss Galera, faz silêncio aí Ah, tampou a janela Noob do caramba, velho Ô, noob do cão É, bom O kit é 100% pelo jeito É Vem cá, vem cá, amigo Nossa Vai me matar, vai me matar Com certeza Ah, mano O cara é tipo VIP, galera É, sinceramente Eu acho que eles dão mais dano Tá, galera Mas o que eu fiz hoje na minha casa? Bom Minha casa estava com goteira Porque a água da chuva Acaba ficando parada, sabe? Sabe quando você tem água na sua casa Ela fica parada? Então, fica lá Só que como é telhado Teto, aliás É, a água cai Então tinha que pôr telhado Pra Pra água escorrer pra longe Aí a gente pôs o telhado lá E ficou por cima Na casa, eu gostei Tipo, mas não fui servente Por um dia Agora, deixa eu ver Mano, tô sem ideia de história Pra contar pra vocês Tipo, eu tenho muita história Pra contar Mas eu não sei o que vocês querem ouvir É, eu também Olha lá O cara tá correndo aqui pra agora Comigo Vou matar ele Vou matar ele Ele morreu Nossa É Eu não posso morrer, mano Eu não posso morrer Não posso morrer Não posso morrer Mano Sai, sai, sai Vou passar direto Vou passar direto Passei Passei Passei, galera Passei, passei, passei Passei, passei, passei Vai, vai Não morre, mano Nossa, se eu morrer Eu não vou postar isso aqui, não Se eu morrer, eu não posto Vocês estão vendo? É porque eu não morri Vocês estão aí ainda, galera Vocês estão aí ainda Mano Será que ela tá atrás de mim? Não tá mais Não tá mais Não tá mais Aí Comi maçã Comi maçã Galera, eu sou do cara que Usou a cabeça, mano Eu não sou aquele cara que sai Tirar PVP igual o retardado É, beleza Tá legal, tá legal É, vou matar aquele cara ali Nossa Não consegui Merda Agora ele vai ficar lá É Tá bom, tá bom Vou usar esse aqui Esse aqui Beleza Agora eu tô sempre fazendo É Bom, tem mais três caras Um ali é ele Matei, vou matar, vou matar, vou matar Vou matar Antes caber Antes caber Eu vou matar um hack, mano Eu vou matar um hack Mano, ele é hack Com certeza ele é hack Eu tenho certeza absoluta Mano, ele é anti-kb, mano Aqui Galera, ele não toma aqui na queback Ele não toma aqui na queback, mano Não Matei um hack Não, matei um hack e vou morrer Matei um hack e vou morrer Mano, eu matei o primeiro hack Da minha vida, mano Mano, eu matei o primeiro hack Mano Cara, eu não acredito nisso Mano Eu matei um hack Tudo bem que não era o melhor hack Eu não sei se ele tava Vou, coloco um replay aí Não sei se ele tava de, sei lá, o que Ele tava de, acho que na queback Vocês viram Vou ter replay aí e tal Vocês tão vendo É, mano Hack é feio, mano Sério Eu nunca matei um hack na minha Mano, eu já matei Mas, tipo Primeiro hack eu mato gravando, velho Tô muito feliz, mano Mano, pode matar qualquer um Agora que eu tô feliz Pode matar Mentira, não mata não, gente Deixa eu matar vocês primeiro Mas que eu tô feliz Hoje eu tô, mano Tipo Hoje é um dia especial Porque, tipo Minha cachorra teve filho, mano Hoje eu falei de tanta coisa, né Que vocês devem estar perdidos Beleza Peguei esse item aqui Tá Mano, que cara Ele vai com certeza me matar Vai tentar me matar E, tipo Eu não vou deixar É, vamos lá nele Vamos lá nele Ai, ai Nossa É VIP É VIP E esse kit é muito OP Galera, é Sharp 3 Esse bagulho dele Ah, mano Não acredito que Ah, mano Queria tanto aquele machado Velho Sharp 3 Aquele cara Aquele cara ali também tem Eu vou pegar dele Mano, eu vou pegar dele Sai daqui Sai daqui Ai, mano Eu tô feliz Não Não, mano Pegar por costinha é feio Olha lá Vou fazer eles tretar Tretem aí Vocês dois Não Sai daqui Você sai de mim Seu otário Sai daqui Sai daqui Sai de mim Sai de mim Vambora Vambora que eu morri Se eu continuar prosseguindo No PVP Eu morro Ah lá Estão tretando ali Vai, aproveita 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 Vou fugir Ah, fugi Beleza Agora eles vão tretar aqui E como que eu faço? Eu pego o resto Tá ligado? Eu pego o resto Porque tipo Peguei Peguei o resto Eu não Catei Catei você Ah, você tá viva ainda Você devia ter me falado Você tava viva, né Mano Que eu dava um jeitinho Ah, ah Não acredito que eu morri No jeitinho Então, mano Sério Mano, eu não quero mais gravar Sério Não, não Não, não acredito Mano, galera O vídeo foi esse, mano Quem gostou Deixa o like Falou Fui